Amor Tava no auge do meu prazer Errei de nome e chamei você Eu não tô prestando E esse coração agora é E eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua E esse coração agora é Corador de rua Ai, 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 tá mendigando amor à rua Ai, 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 tá mendigando amor à rua Eu arrumei uma namorada Já levei ela pra casa, pra quê? Só pra tentar te esquecer E nem na hora errada Tava no auge do meu prazer Errei de nome e chamei você Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua E esse coração agora é Corador de rua E eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua E esse coração agora é Corador de rua E eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua E essa sua goiás E esse coração agora é Corador de rua Ai, 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 tá mendigando amor à rua Na rua Ai, 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 tá mendigando amor à rua Obrigado, Goiás Eu tô mendigando amor à rua Eu já Obrigado, Goiás Obrigado, Goiás Obrigado, Goiás Obrigado, Goiás Obrigado, Goiás